Boa noite, Jefferson. Tô fazendo esse vídeo muito feliz pra te agradecer que você foi um vaso, ou melhor, um anjo que Deus mandou ali no meu trabalho, ali no camelódromo, pra fazer propaganda da pulseira, né? Essa pulseira que tô usando. Alguma pessoa tinha me falado antes, quando eu me interessei em comprar, eu acreditei em você, que a pulseira realmente teria grandes benefícios, e eu pensei assim, não, quando eu tiver condição, eu vou comprar essa pulseira, porque eu preciso, e eu acredito realmente que ela vai fazer a diferença na minha saúde. Então, e Deus trabalha de várias maneiras, eu não sou uma pessoa negativa, não sou uma pessoa de achar que as coisas são por acaso, mas eu acredito que Deus trabalha de maneira diferenciada, né? Tem muitas pessoas que oram por mim, eu oro, Deus me usa pra orar e pessoas serem curadas, mas essa dor crônica nos meus joelhos são terríveis, e as dores são horríveis. E já faz mais de um ano, mais ou menos um ano e cinco meses que eu venho gastando, primeiro eu gastava de táxi, todos os dias de táxi, 20 reais por dia, né? Eu moro aqui na Getúlio Vargas, na frente do Chile Pneus, e trabalho ali no camelódromo. Então, todos os dias 10 para ir para o trabalho, 10 para voltar, até que eu não sou muito boa nessas tecnologias, até que a minha neta me colocou para mim usar o Uber por ser mais barato, daí eu comecei a usar o Uber, todos os dias Uber, 5 com 15 de manhã, 5 com 15 à noite. Às vezes dá 6 e 50, 7, depende do horário, né? E final de semana. E quando eu conseguia caminhar do camelódromo até ali o Dalpeaz, uma quadra, o gerente, as gurias já sabiam que eu entrava ali, tinha que me sentar antes de poder fazer alguma compra, porque as dores horríveis, mesmo tomando anti-inflamatório, tô passando canela de velho nos joelhos, mas uma quadra para mim era um sacrifício horrível para chegar, para ir no mercado. E para vir em casa, então, nem pensar a pé, quatro quadras para mim não tinha como caminhar, e eu caminhando muito devagarzinho com a muleta, né, com o que eu tenho, né, que eu seguro para me afirmar, porque eu me sentia com desequilíbrio devido às dores, muitas vezes dores agudas, e então não poderia caminhar. E hoje, então, depois que eu usei essa pulseira, e você tão gentilmente me emprestou um pouquinho de pomada para me colocar no meu joelho, eu vi a diferença. E eu arrisquei de vir a pé, lá do cameló do Matéa Getúlio Vargas, quatro quadras, vim a pé. E eu vim caminhando mais aligerado do que eu estava acostumada a caminhar, que eram os passinhos de tartaruga por causa das dores, e um desequilíbrio, né, que eu parecia que eu ia cair de tanta dor. Eu agradeço a Deus por você ter sido um canal de bênção em relação a ter me vendido essa pulseira. Eu vim a pé, cheguei em casa, né, e tô me sentindo muito bem, muito bem. Então, realmente não é psicológico, não, por causa da pulseira, porque realmente a pulseira funciona, né. Então, eu tô te gravando esse vídeo, porque através desse meu depoimento, você vai poder ajudar outras pessoas assim como eu, né. E daqui mais uns dias eu quero ver que eu tenho problema também de formigamento, circulação, e eu tenho certeza que essa pulseira vai fazer muita diferença na minha saúde, como já hoje, o primeiro dia que eu usei, né, comecei a usar essa tarde e eu já vim hoje pra minha casa a pé. Eu tô muito feliz. Minha gratidão. Pode algumas pessoas não entenderem o que eu tô falando. Quatro quadros de Uber pra trabalhar, não conseguia caminhar não, gente. Eu não conseguia caminhar quatro quadros. Mesmo tendo a minha bengala pra me afirmar, mas as dores eram horríveis. Quando de teimosa eu ia no Dal Piaz pra comprar alguma coisa, eu ia caminhando muito devagarzinho, com muita dor. E chegava lá no mercado, tinha que me sentar, respirar, pedir pra Deus me ajudar a poder fazer as compras e voltar novamente pro trabalho uma quadra. Chegava no meu trabalho desesperada de dor. E hoje eu caminhei quatro quadras. Eu tô muito agradecida a Deus. E muito agradecida a você, Jefferson, que... que levou até ali o meu trabalho este conhecimento de usar essa pulseira. Tá aqui, ó. Tô usando. Tô muito agradecida. Desculpa. Mas eu estou emocionada, eu estou feliz e agradecida. E amanhã eu vou a pé pro trabalho. Vou economizar de novo mais cinco reais com quinze centavos. E isso vai fazer diferença no meu orçamento. Gratidão. Muito obrigada, Jefferson. E eu vou querer ajudar mais pessoas que têm um problema nos joelhos pra usar essa pulseira. Não é realmente psicológico, ah, por ter botou pulseira e vai... Não, não. Realmente funciona. Funciona de verdade. Muito obrigada. Muito obrigada.